Mas vamos dar uma olhada aqui na entrada da Arasaka Corporation Bom, a Arasaka Corporation é a megacorporação mais antiga do mundo Opa, então é a megacorporação mais antiga do mundo Das megacorporações, a Arasaka é a mais antiga, isso é relevante Suas origens remontam a meados do século XX Quando o jovem Saburo Arasaka herdou do pai a empresa nascente Transformando-a em uma líder global em segurança Então o Saburo herdou do pai dele aquela empresa, certo? Então ele herdou junto disso aquela visão de mundo A gente está falando em meados do século XX O pai do Saburo então era um dono de empresa E a empresa é essencialmente uma corporação Desculpa, corporação não A empresa é essencialmente uma cooperação Que visa alcançar um objetivo É até curioso porque lendo a Ilíada do Homero Recentemente Você percebe ali que os guerreiros gregos Para quem não sabe a Ilíada relata a guerra entre os gregos Entre aspas e os troianos E é narrada pelo Homero A primeira poesia épica que a gente teve na história Então assim, os guerreiros gregos estavam ali em uma empresa Então qual é a empresa? Claro que tem ali o cerne mesmo da guerra de Troia Que seria o relato de um momento na história ali Decorrente do rapto de Helena por Paris Mas enfim, isso pode ter sido a motivação maior sim Mas assim, as civilizações Elas sempre Elas sempre Elas sempre As civilizações sempre exploraram No seu estilo de vida Então assim, é natural a exploração Por parte de uma civilização Então ali o termo mesmo empresa Acaba representando muito isso Essa união de forças ali Em busca de um objetivo Então acho legal pensar também nesse ponto de vista Com relação aqui ao cyberpunk Então o Saburo ele herdou a empresa do pai E a transformou numa líder global em segurança Isso é interessante também Porque era uma empresa E uma empresa que passou a cuidar de segurança Mas a gente precisa entender o porquê disso Hoje a Arasaka Corporation é conhecida como a gigante da fabricação de armas Presentes em conflitos militares de todos os continentes Então a Arasaka seria então uma empresa que fabrica armas E está presente em conflitos militares de todos os continentes Isso também é bem legal de refletir Sobre o que? Crime, guerra, conflitos Tudo isso existe Bom, tem gente que ganha dinheiro por trás de tudo isso aí Então tipo assim É o mercado deles Imagina Como que uma empresa vai subsistir Se não existe um mercado Para que ela possa atuar Isso é uma reflexão legal Devido aos últimos avanços da tecnologia E ao capital aparentemente ilimitado da empresa A Arasaka está pronta para atingir seus objetivos políticos em grande escala Beleza Calma aí Além de seu excelente treinamento Os soldados e agentes da Arasaka São conhecidos também pela lealdade constante Aos valores corporativos E ao próprio Saburo Arasaka Perdão? Calma aí que eu estou Ah tá A Arasaka está pronta para atingir seus objetivos políticos em grande escala Além de seu excelente treinamento Os soldados e agentes da Arasaka São conhecidos também pela lealdade constante aos valores corporativos E ao próprio Saburo Arasaka Que apesar da idade avançada Continua a governar a corporação com mão de ferro Até as discussões sobre um plano de sucessão Devem ficar em segredo Porque ninguém ousaria questionar abertamente A autoridade do maior império de armas do mundo Bem, quase ninguém Então aí Legal ter refletido aí Sobre a corporação Arasaka E o mais legal ainda Na minha opinião É pensar na quantidade Desse tipo de informação Que o jogo está recheado O jogo está tipo assim Recheado desse tipo de conteúdo Então É uma pegada que estava muito presente no The Witcher Eu lembro muito bem Que no The Witcher Tinha uma estrutura muito semelhante A que é a do Cyberpunk O Cyberpunk Para mim é como se fosse Uma skin do The Witcher Na minha opinião Só que é uma skin do The Witcher Em primeira pessoa Então Muito legal Fazer esse tipo de Gameplay Devemos assim Devemos assim